Tcharam! Olá companheiros! Olá estrelinhas! Tudo bem com vocês? Espero muito esse sissíssimo! Olha só, olha o ritmo! Olha só pessoal, o carnaval é no início de março, mas desde já, já estou no clima. E você, já está no clima do carnaval? Você gosta de carnaval? Me conte aqui nos comentários! Olha só, estou trazendo aqui essa make, essa maquiagem aqui, toda na maquiagem, utilizando as cores do ano, as cores do verão. Então companheiros, estou aqui um pouco resfriada, mesmo assim, aqui estou trazendo essa maquiagem para vocês, mostrando tudo nos mínimos detalhes, o passo a passo de como eu fiz essa make. Vocês querem aprender? Não desgrudem do vídeo, tá bom? Para vocês aprenderem o passo a passo, tá bom? Vocês que estão chegando agora no canal, estão me conhecendo agora, muito prazer, sou Rosélia Carvalho. Sejam todos bem-vindos e continue conosco. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha, que é o seu like maravilhoso para mim, tá bom pessoal? Então vem comigo aprender aqui, essa maquiagem para o carnaval, para você se jogar na folia de 2019. Vem comigo! Olha só, antes de aplicar o protetor solar, esse multibenefícios, eu tenho outro com cor, mas dessa vez vou usar o multibenefícios. Antes eu lavei meu rosto com sabonete da Kli Skin, de limpeza profunda, posteriormente passei o protetor solar. E aí sim, nós esperamos um bom tempinho para que ele possa secar, genar a pele e tudo mais. Apliquei com o pincel, mas você pode estar aplicando com os dedos mesmo, que é até melhor. Pronto, tudo sequinho, agora vamos para o primer da Color Trend. Aplicar o primer por todo o rosto e esperar secar um pouquinho para que nós possamos aplicar o nosso corretivo. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Dessa vez eu vou usar no início o corretivo, porque é o corretivo bege médio. Eu estou pensando em fazer uma maquiagem diferente, começar de maneira diferente. Prontinho, aqui eu estou aplicando em algumas zonas, no rosto quase que tudo, né, gente? Estou aplicando aqui o corretivo bege médio. Aí, posteriormente, eu coloquei a base. Eu não coloquei a base antes, porque eu tenho dois tons de base. Tem um que é bem clarinho, eu preferi colocar um mais escurinho. E agora, como o bege médio, esse corretivo, ele é bem clarinho, eu coloquei ele primeiro para iluminar algumas partes, algumas zonas do rosto. Espalho com o pincel por todo o rosto. E aqui eu vou aplicando o corretivo novamente na área aqui das olheiras. Vou espalhando com o pincel por todo o rosto, uniformizando. Posteriormente, eu venho com o bronze, que é um baby cream da Color Trend. Ele é escurinho, viu, gente? Olha só a cor. Por isso que eu fiz esse truque de colocar o corretivo, que é bege médio, bem clarinho, antes da base, viu? Antes desse baby cream aqui. Não vai ser uma maquiagem reboco, entendeu? Vai ser uma maquiagem leve na preparação da pele. Os olhos que vão ficar mais carregados. Agora, eu venho com o meu pó compacto para selar, que é o café médio da Color Trend. Uso o pincel para pó. E agora, eu vou pegar, como já preparei toda a minha pele, vou preparar aqui a área dos olhos. Vou colocar um corretivo, que é o mesmo que eu usei agora há pouco. Para poder, eu vou espalhar, dando batidinha com os dedos em toda a área dos olhos. Olha só, pessoal. Não achei outra fitinha. Peguei a fita que tinha aqui em casa mesmo. Coloquei do ladinho ali, para não sujar muito, né? Que sempre suja um pouquinho. Agora, eu vou com essas duas sombras, que é um rosa e também um azul, da P&W Cosmetics. E eu vou aplicando, vou fazer a transição de três cores. Primeiramente, são essas duas que vocês observaram. Posteriormente, eu venho com rosinha para... Vocês vão acompanhar tudo aqui. Eu vou passando, posteriormente eu vou esfumar essas duas sombras, para poder fazer essa transição de uma sombra com a outra. Estou usando um pincelzinho para sombra. Agora, eu vou pegar um outro pincel da paleta e vou aplicar o tom de azul. Vou aplicar de maneira bem... Bem cuidado, gente. Depois, vou esfumando com o pincelzinho da Avon para sombra. Agora, aplico novamente mais uma camada e desço para a zona inferior dos olhos, para que fique o azul na parte superior e inferior. Agora, eu venho com o contonete e vou aplicando um amarelinho, bem de leve, no cantinho da lágrima, para que dê aquele brilho. Agora, com o cotonete novamente, eu volto com a paletinha Fashion da China e vou fazendo a sobrancelha, mas é algo bem sutil, gente. Bem sutil mesmo. Posteriormente, eu estou usando um marronzinho. Posteriormente, eu venho com a mesma paletinha, com um pincel da própria paleta e vou aplicar essa parte que ela é branquinha e que tem um pouquinho de brilho. Colocar, dá um brilhozinho nessa parte aqui abaixo das sobrancelhas. E aí E aqui, gente, agora eu vou dar uma outra esfumada novamente e, posteriormente, eu vou vir com a máscara da Avon Trun. Essa máscara é muito boa, gente. Para dar um efeito de cílios portiços, eu estou usando essa daqui, que é uma máscara alongadora para cílios. Então, é um preto intenso, eu vou aplicar várias vezes, que vocês vão observar ao decorrer do vídeo, para dar aquele ar de cílios portiços. Como vocês vão observar agora, né? Como vocês estão observando, eu venho com esse lápis na cor preta. Daqui é um delineador retrátil para olhos. E eu vou aplicar nessa parte inferior e superior dos olhos. Só que acabou que fechando um pouquinho o olhar. Depois, vocês vão observar que eu vou vir com outro lápis, tá bom? Que é o areia metálico, para abrir um pouco esse olhar. Agora, eu vou vir com o bronze, que é um pó compacto color trend. Eu uso como contorno. E agora, eu vou aplicar esse bronze em algumas zonas do rosto, para afinar um pouco o rosto. E vou aplicar no nariz. E vocês vão observando aí também, gente. E agora, eu vou aplicar no nariz. Vamos dar um ar mais saudável para a pele. Então, eu vou contornando na parte da testa também, para tirar um pouco essa parte branca. E devolver um pouquinho esse ar natural. E agora, pessoal, vou dar mar. Que vou usar... É um duo, que ele é de um lado, ele é o blanche. E do outro, ele é o iluminador. Vamos usar. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Então, eu tô passando iluminador na testa, no queixo, na pontinha do nariz, no arco do cupido, enfim, iluminador pra tudo que é lado. Vamos abusar um pouco desse iluminador, né, gente? Afinal, é carnaval, né? Blanche, eu não passei tanto blanche assim, mas iluminador eu já dei uma caprichada aqui no queixinho, colocando também, dando uma, chamar atenção pra esse lado aqui, colocando mais iluminador também. Olha só, colocando nessa zona aí também. Vamos voltar com a máscara de cílios novamente, que eu quero que tenha um efeito de cílios esportiços. E agora, eu vou vir com esse lápis areia metálico pra poder colocar, abrir um pouco esse olhar. Vou colocar aqui na, delineando com bem cuidado. E agora, gente, pra finalizar, vou trazer um batom, ou por nome Paris, é um batom rosa. Muito bonito esse batom, olha só como ficou. Duas carteirinhas de trás, uma azul e outra rosa, ou seja, umas pedrinhas. Então, eu vou usar minha imaginação. Vocês também podem usar a imaginação de vocês, reverter as cores, posição, formato de desenho, vocês que sabem, viu, pessoal? E olha só como ficaram essas pedrinhas que eu coloquei aqui, viu, gente? E é isso aí, pessoal. E aí, pessoal, vocês gostaram de acompanhar o passo a passo dessa maquiagem, gente? Olha, gostaram, gente? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa maquiagem para o carnaval, maquiagem de carnaval, tá bom? Muito obrigada. Um bom carnaval a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E que assim seja.